Conceição do Araguaia, Pará, Brasil Você acompanha agora um show de imagens Feitas especialmente pra você É o nosso Conceição Turismo 2 Conceição das águas, das praias, de gente bonita Conceição do Araguaia No mês de julho, a capital do turismo no sul do Pará Conceição do Araguaia Eu demorei, mas voltei Já revi tua linda praia Em tua catedral descer Senti tua brisa serena A noite a luz do luar Cantei pra terra morena Saudade me fez voltar Todos os anos a população se prepara para receber uma grande demanda de turistas Que chegam em Conceição do Araguaia durante a temporada de férias no mês de julho Música São muitas pessoas em diversas situações Amigos que chegam para rever amigos Parentes que chegam para rever a família Outros apenas convidados que chegam para conhecer as belezas e os encantos do Rio Araguaia A majestosa Praia das Gaivotas com mais de um século de visitação É a praia que mais recebe banhistas durante toda a temporada Também não é por menos A Praia das Gaivotas está localizada logo à frente da cidade E faz vista para um dos locais mais frequentados do veraneiro Do veradeiro Os barraqueros se organizam logo no início da temporada Os demais vendedores também se posicionam Com as barracas prontas e alinhadas E os demais coletores em contos estratégicos Está aberta a temporada de compra e vende na Praia das Gaivotas Música Música Quem compra se satisfaz em usar um óculos Um chapéu Um cordão Uma pulseira Uma tatuagem Uma volta no caiaque Ou uma doce brincadeira no escorregador Música Mas quando a fome aperta É o sinal de que é hora de comer aquele peixe A moda da casa Servido nas barracas distribuídas ao longo da praia Para os mais apressados Um cachorro quente pode resolver o problema Música Mas se o calor aumenta O jeito é apelar para o sorvete Ou picolé Na hora de se divertir com os amigos Há quem prefira o rolê Outros preferem o futebol Mas para os que não gostam muito de esforço Um bom jogo de sinuca pode ser a melhor opção Música Para quem não está afim de vôlei, futebol ou sinuca Um bom banho entre amigos pode ser mais relaxante A Praia das Gaivotas conta ainda com uma rádio praia Que toca as músicas pedidas pelos banhistas Os shows são realizados no palco Que é armado todos os anos Logo ao centro de toda a movimentação E a animação fica por conta dos cantores locais E bandas trazidas de fora Música Enquanto isso, luais e acampamentos acontecem em todas as outras praias nas proximidades da cidade A limpeza da praia e a manutenção dos banheiros Ficam por conta da prefeitura local Mas vale lembrar que colaborar nunca é demais Manter a praia e a cidade limpas é um dever de todos Música Uma das festas que mais atraiu turistas e conceicionenses para o projeto Beradeiro neste ano Foi o já conhecido evento Cidades Frente a Frente Realizado pelo ex-radialista e promoter de eventos Ricardo Medeiros O evento com a duração de 5 dias contou com a participação de inúmeras cidades Cantores, desfiles, teatros e muitas outras modalidades Fizeram a alegria do povo assiduamente presente durante todos os dias da festa Música Mas o auge da temporada aconteceu com a realização da já tradicional festa do Carnaraguaia Realizado no projeto Orla, também conhecido como Porto das Balsas Música Grandes estruturas, utilizando o que há de melhor da tecnologia atual Foram montadas para fazer a alegria dos blocos Bragadá e Garro do Araguaia Música A animação ficou por conta do trio elétrico Joia Que trouxe logo na primeira noite para animar a população O cantor Netinho O frenetismo baiano da segunda noite ficou por conta do cantor Beto Jamaica Ex-componente do grupo El Chan Ex-componente do grupo El Chan Foi de futebol, hein? 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 O encerramento da festa foi feito com o show do grupo Banana Conservada, no Beradeiro. E por fim, na Praia das Gaivotas E vamos ficando por aqui A todos os votos de felicidade Fiquem com Deus e voltem sempre Há uma luz que não se vê Brilha o tempo todo dentro de você Há uma luz Há uma luz em algum lugar Que vai fazer seu sonho se realizar Se está além do sol Ou além do mar Bem além do tempo Sei que há um lugar Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Além do sol Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Se realizar Ver a fantasia Ver a fantasia Se realizar Se realizar Se realizar Se realizar Onde eu quero ir Se realizar Onde eu quero ir Onde eu quero ir Pode me dizer Fala agora De uma vez Pode me explicar O que eu tenho que fazer Só pra variar Só pra variar Não consigo escutar Só pra variar Não me esforço Pra entender Se eu quero ir Se eu quero me estragar Me estrago muito bem Se eu quero descansar Descanso o que é que tem Se eu quero me quebrar Me quebro até cansar Se eu quero me mexer Me mexo até a hora de parar Pode me dizer Me mostrar ou escrever Pode me avisar Que vai acontecer Só pra variar Eu esqueço sem notar Só pra variar Eu prefiro não saber